é isso aí pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo sejam bem-vindos aí a mais uma vez ao nosso coisas da vida tropeira e eu quero já agradecer você inscrito aí nesse canal e você que ainda não tá gente se inscreve aí ajuda nós dessa força para nós porque assim você vai ter todos os conteúdos aí que a gente fizer aqui nossos vídeos em nossas coisas que a gente tem no nosso dia a dia aqui com a tropa a gente está sempre colocando alguma coisa bacana aí pra vocês então se inscreve aí no nosso canal deixa seu joinha coloca o dedo aí no sininho para você não perder as notificações e a gente está aqui hoje na fazenda viemos aqui dar uma mexida na tropa né onde eu vou estar mexendo aqui na promotora e na excelência né fazendo aqui a manutenção tem muitos dias que eu não mexo e hoje a gente vai estar aqui é em mais uma mexidinha com elas tá bom então vamos no passo a passo aí com nós então pessoal é foi bem tranquilo aqui a nossa mexida tanto na promotora como na excelência hoje elas realmente não deram trabalho animal por mais que a gente fique muito tempo sem mexer uma vez você mostrou com jeito que você precisa arrancar do animal e vai entregando apesar de tudo né apesar do tempo que você fica sem mexer e a gente observa que essa moça mula ela já tá uma mula mais sossegada em questão daquele enjogo do pé né então agora eu vou fazer aqui uma mexidinha também os cachos dela vou só tentar pegar aqui o pé dela tá tá dando uma limpadinha e vou fazer uma mexidinha do lado de cá e vou fazer também agora uma pela minha parte é mais de trás dela lá porque a gente vai sempre tá passando uma noçãozinha diferente para o animal né então quando eu for mexendo os cachos dela de um jeito ou de outro ela vai ter que entregando isso para nós ela tirou ali mas não tem problema não mas põe de novo o cabrestão é meio pesado vai mexendo vai mexendo e vai dando certo então a gente realmente tem que ter cuidado com o pé de burro pé de burro não é brincadeira gente mas a gente não pode desanimar né porque tudo na verdade começa de baixo para cima então aqui hoje como eu não vou casquear vou só fazer essa manutençãozinha nos cachos dela então o que que eu quero só dar essa mexidinha aqui uma pedrinha lá eu não arranquei eu tenho que arrancar ela fora ela já tirou o pé com mais força então hoje ela já não tem mais toda essa maldade né mas é importante sempre a gente fazer seguro tem cuidado ó tem hora que ela se irrita com a corda agora o que que eu vou fazer vou segurar melhor o pé dela tirou a corda ali não pode ficar na cabeça dela que ela me venceu né agora eu vou fazer o que eu quero que é pegar o pé dela aqui na corda motor motor aí motor como é que a gente sabe que o animal vai ficando mais calmo é quando a gente vai sentindo a leveza de estar pegando o pé dele aqui sem ele ficar pondo pressão ó apertar ela um pouquinho aqui para ela saber que ela vai ter que deixar eu fazer isso nela motor vai pé motor aí motor aí motor aí ó ó bolinha realmente é bem ligeira no pé galera vamos lá para o outro motor motor aí motor aí o problema dela aqui não é nem tanto é você pegar o pé dela na corda é quando a gente leva a mão ó aqui tem que ir fazendo e aí procurando os recursos põe mais corda pegar mais ali no mas no boleto pronto agora vamos fazer as mãos dela aqui as mãos dela é mais tranquilo e aí vou tirar a pressão dela ali que ela tá esticando o cabresto vai aí aí motor eu gosto de mexer em bicho quando ele tá esticando o cabresto motor vamos 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 motor pelo fato de ter muitos dias que eu não vem mexer nessa mula eu não vou levar minha mão de testa nela ali no pé nu o caso dela não vou fazer o mesmo esquema que eu fiz lá na corda vou pegar na corda tô gravando entregou agora fazer a higiene isso aqui a gente tem que ter muito cuidado com a mula dessa aqui ó ela ainda consegue alcançar o pé na gente ali ó então não posso fazer nada nela com a minha testa minha cabeça muito vulnerável ali eu tenho que manter sempre uma altura aqui ó e uma distância eu vou tentar encaixar aqui debaixo da entre as coxas que fica mais seguro pra mim que eu trabalho com a minha cabeça é mais alta vou fazer de lado de lá vamos lá motor 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 peguei na frente dela aqui na cabeça dela nas mãos ela é uma mula bem tranquila o problema dela é mais ali é nos pés então isso aqui é do burro não tem jeito né os cascos dela também tá 100% agora eu vou saltar ela aqui vou dar uma encostadinha só para perder a cosca mesmo simular uma montadinha nela também essa mula ela é uma mula muito ligeira ela deixa a gente fazer as coisas nela assim galera mas quando ela vai é de uma vez então hoje o prazo está curto para mexer nela então é só isso aqui é só tentando arrancar alguma coisinha dela aqui hoje na manutenção bom então foi feito aí o tosquiamento dela o casquiamento o casquiamento não é higiene dos cascos vamos essa mula não anda no cabresta ainda mas eu vou rodar ela aqui para vocês verem o tanto que ela está bonita começando a pegar uma noçãozinha de andar na guia e é isso aí galera então vamos finalizar aqui eu quero agradecer vocês aí inscritos no nosso canal no nosso Coisas da Vida Tropeira também no nosso Vida Tropeira Milton Vale você que está com a gente aí no Instagram eu sou muito grato também galera Milton.Vale lá no Instagram e até o próximo vídeo que Deus dê a graça aí a cada um de vocês tá bom?